Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como mudar a região do seu Nintendo Wii. Então basicamente vamos instalar um sistema de outra região. Pra quem não sabe, o Wii tem quatro regiões. Tem o Wii americano, europeu, japonês e coreano. Nesse vídeo você vai conseguir mudar pra região que você deseja, beleza? Logo de início é importante dizer que esse é um método que pode acabar brincando o seu console. Então siga os passos com bastante cuidado e faça isso por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá. Vou apenas abrir aqui as configurações pra mostrar pra vocês. Esse Wii aqui, versão 4.3e, então é um Wii com sistema europeu. E apenas uma coisa que é importante dizer, pra esse tutorial funcionar, o seu Wii deverá estar na versão 4.3, beleza? Se o seu não estiver na versão 4.3, estiver em uma versão anterior, você deve atualizar o seu Wii pra última versão. Então venha aqui para a terceira página e venha em Wii System Update com o seu console conectado à internet. E aí pessoal, é o seguinte, mostrei aqui pra vocês a região do console, o que você vai precisar pra mudar a região aqui do sistema do Wii. Basicamente vai precisar aqui de um SD Card ou de um Pen Drive, tá? Vai funcionar com qualquer um dos dois. Aqui no caso eu vou usar esse SD Card mesmo que está mais fácil aqui pra mim, beleza? Então nesse momento, vou pegar esse SD Card, vou conectar no computador e então vamos pra lá. Pessoal, então aqui no computador o seguinte, estou disponibilizando pra download aqui pra vocês, esse arquivo aqui, mudar região Wii. Link estará aqui na descrição, beleza? E aqui dentro vai ter tudo necessário pra você mudar a região do seu console. Então é o seguinte, pra você abrir esse arquivo, você vai precisar de ter o WinRAR no seu computador, beleza? Então clico nele pra abrir. Aqui nós temos essa pasta mudar região Wii, mesmo nome desse arquivo aqui, beleza? E aqui dentro nós temos três pastas. Temos a pasta apps e a pasta wide, que são duas pastas que eu vou arrastar pro SD Card ou pro Pen Drive do Wii. Aqui temos a pasta newsdownloader, que é um programa, né? É o programa que nós vamos baixar aí o arquivo oficial da região que nós queremos mudar aí o sistema do Wii, beleza? Ou apenas extrair essa pasta newsdownloader, aqui pra minha área de trabalho mesmo. Pra esse programa funcionar corretamente, você deve extrair essa pasta, beleza? Então aqui clico nela e veja só que dentro nós temos o próprio programa, né? O newsdownloader. Então eu clico nele pra abrir. A primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, venho aqui em Database, Update Database, pra atualizar aí o banco de dados, caso tenha alguma atualização, né? Então veja só, o banco de dados aqui foi atualizado. Aqui agora, pessoal, eu vou clicar aqui em PackWad, vou marcar esse daqui e vou desmarcar o de baixo, tá? Então aí vou vir em Database, System, e aqui embaixo nós temos System Menu. Então, logo aqui que eu for descendo, eu vou encontrar aqui a versão referente à região que eu desejo, né? Então, no caso, como eu quero o Wii americano, eu vou pegar aqui o 4.3U, beleza? Então, apenas clico nele e aí logo em seguida eu vou clicar aqui em Start News Download. Então, ele vai baixar aí os arquivos, né? Do servidor e vai compactar esses arquivos em um arquivo .wad, que é exatamente o formato que nós vamos instalar no Wii. Beleza? Então, assim que eu termino de baixar, eu já posso fechar aqui o programa. E aí, assim que eu abro a pasta do News Downloader, veja só que foram criadas duas pastas aqui, né? Nós vamos abrir a pasta Titles. Tem essa pasta aqui, 513. E aqui dentro, veja só, nós temos o Wii System Menu V513, que é o referente ao sistema 4.3 americano, beleza? E aí, pessoal, para facilitar para vocês, tendo em vista, né, que a maior parte das pessoas quer deixar o sistema do Wii americano, eu vou pegar esse arquivo aqui e vou colocar aqui dentro da pasta WAD. Então, aí, veja só, você vai baixar esse arquivo aqui dentro da pasta WAD, já vai ter o menu do sistema 4.3U para você instalar no seu Wii, beleza? E agora, falta passar para o SD Card, né? Então, eu vou apenas abrir o meu aqui. Ou o Pen Drive, se você estiver usando um. Então, o meu está bem aqui, é de 2 GB. E aí, pessoal, o seguinte, eu vou passar aqui a minha pasta Apps e a minha pasta WAD, né, para a raiz do meu SD Card. Se você desejar mudar o Wii para outra região, ou se você desejar baixar, né, o seu próprio instalador aqui do Wii Menu americano, você deve vir aqui na pasta News Downloader, aqui na pasta Titles e aí achar, né, a WAD do arquivo que você baixou. E você deve arrastar essa WAD aqui para dentro dessa pasta WAD, dentro do seu SD Card, beleza? Exatamente como está aqui, ok? Para conseguir instalar no console. Então, aí, nesse momento, finalizamos tudo aqui no computador. Vou tirar o SD Card e vamos voltar para o Wii. Bom, pessoal, beleza, então, meu SD Card está bem aqui, com os arquivos necessários. Eu vou apenas conectar no Wii. E aí, então, vou abrir o Homebrew Channel neste momento, né, lembrando, né, seu Wii deverá estar desbloqueado para isso, beleza? E aí, veja só, aqui nós temos o preloader e temos o WiMod Lite. Gente, eu acho de extrema importância você instalar o preloader antes e depois apenas por precaução, beleza? Porque se algo vier a dar errado, como, por exemplo, travar a instalação ou então cair a luz, você tem aí o preloader e através dele você poderá recuperar o seu Wii, beleza? Então, aqui, eu vou apenas apertar mais para instalar o preloader. Então, pronto, preloader instalado, aperto o A para sair e aqui agora, beleza, já posso abrir o WiMod Lite. Pessoal, então, aqui no WiMod Lite, o seguinte, eu vou mexer com as setas, eu vou confirmar com A e vou voltar com B quando precisar, ok? Eu vou descer até esta opção, Any Title Manager e veja só que no final nós temos Region Changer, que é exatamente a parte de mudar a região do Wii. Então, esse passo aqui é de extrema importância, beleza? Vou apertar A. Aqui, apenas uma mensagem falando, né, que se você se atrapalhar aqui neste passo, você pode brincar o seu Wii. Então, aqui eu vou apertar A para continuar. Vou subir agora para Region Changer do Wii, essa que está em amarelo, aperto A. Então, aqui mais uma mensagem, né, a respeito de Brick aí, dando algumas informações, eu aperto A mais uma vez para continuar. E aí aqui, veja só, nós temos algumas opções. Primeira opção aqui é o idioma do console, então, Language Setting, eu vou deixar em inglês mesmo. Parte de baixo, área do console, né, está Europa, eu vou mudar até encontrar USA, exatamente aqui. Região de jogo, eu vou colocar USA de novo. Console Video Mode, então, modo de vídeo, eu vou colocar NTSC, beleza? Aqui em Preset, eu vou colocar USA, e assim que eu colocar aqui, eu vou clicar em Load, né? Então, venho aqui em Load Preset e vou apertar A, que ele vai fazer umas modificações em cima, ok? E aí, vou vir aqui em Save Settings nesse momento. Então, desço até Save, aperto A. E aí, pronto, aqui no caso, nesse momento, eu vou apertar B uma vez, B novamente, até chegar nessa tela, né, no menu principal aqui. E aí, o seguinte, aqui agora eu vou subir até o Ad Manager, aperto A. No caso, como eu estou usando um SD Card, eu vou selecionar esta opção, o ISD Slot. Então, vou apertar A aqui. Se você estiver usando um pendrive, venha para a direita e selecione esta opção USB, beleza? E aqui, veja só, já tenho o arquivo do menu do sistema do Wii. Então, vou apenas descer a setinha para ele e vou apertar A e A novamente para fazer a instalação aí do menu região americana. Beleza, pessoal? Então, veja só, instalação foi finalizada. Aqui, então, vou apertar qualquer tecla para voltar. E vou apertar Home nesse momento para voltar para o Homebrew Channel. Aqui é um momento muito importante, então, no Homebrew Channel. Antes de voltarmos, vamos clicar aqui no Preloader e vamos fazer a instalação aqui dele. Então, mais uma vez, espero o menu aqui embaixo carregar. Vou apertar mais no controle, né, para instalar. E isso apenas por segurança, tá, pessoal? Quando você muda a região do seu console, o Preloader é desinstalado, beleza? Então, se por um acaso algo deu errado, enquanto ainda estamos no Homebrew Channel, está tudo tranquilo. Mas se voltarmos para o menu do Wii e a instalação estiver corrompida, por exemplo, e tiver dado algum erro na instalação, aí o Preloader, no caso, vai nos salvar, né? Se você não instalar, pode ser que algo dê errado, beleza? Instalação concluída, aperto A. E aqui, agora, eu vou apertar Home e vou voltar para o menu do sistema. E aqui, no caso, como acabei de instalar o Preloader, veio para dentro dele, né? Aqui está selecionada a primeira opção, System Menu. Vou apenas apertar A para voltarmos, né, para o Wii Menu. E aí, pessoal, veja só, estamos aqui no menu do Wii. Agora, tudo indica o Wii americano. Vamos fazer o teste. Vou vir aqui em Wii Options. Agora, Wii Settings. E então, veja só, agora nós temos o Wii americano versão 4.3U. Beleza? Então, aí, nesse momento, o seu Wii já deverá estar com o sistema em uma região modificada, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Coisa bem simples esse tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, comentem que responderei o quanto antes, beleza? E se você gosta do meu trabalho e desejar contribuir aqui com o canal, apenas leia o QR Code que estará aqui na tela, né, com o seu celular, ou então clique no primeiro link da descrição para fazer a sua contribuição, beleza? Desde já, agradeço demais. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!